DJ Mumu Qualidade discutível Bitme Africano Vambora Da menina vem descendo se jogando devagar Em cima e baixo De cima pra baixo Em cima e baixo Toda menina vem descendo se jogando devagar Em cima e baixo De cima pra baixo Toda menina vem descendo se jogando devagar Varecendo 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 Toda menina vem descendo se jogando devagar Empinando 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 Empinando, empinando, vai, 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 vai DJ Mumu, qualidade discutível, vítima africana Vambora, vai Um duludum, um duludum, um duludum, um duludum Toda menina vendecendo, se jogando devagar Em cima, embaixo, de cima pra baixo Em cima, embaixo, toda menina vendecendo, se jogando devagar Em cima, embaixo, de cima pra baixo Em cima, embaixo, toda menina vendecendo, se jogando devagar Valecendo, 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 valecendo Toda menina vendecendo, se jogando devagar Empinando, 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 empinando Vai, 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 vai Finalmente, você poderá aprender diversos ritmos em uma única plataforma, a Dança Flix. Você vai dominar todas as técnicas e principais trends para perder a vergonha e se soltar, seja nas redes sociais ou numa festa. Acesse agora mesmo a Dança Flix e aproveite os conteúdos disponíveis sobre as técnicas de dança, trends e muito mais. Link na descrição.